Jogos, como nessa tá aí o árbitro central da partida, Francisco Castro a partir de agora, futebol minha vida, futebol minha alegria, futebol uma das razões do meu viver. Seis minutos, capixabão primeira rodada, é muita emoção e eu me sinto um canhão pra transmitir tanta emoção para o seu coração. Olha o Rio Branco fugindo, escapulindo pela meia, na cobertura chegou o zagueirão Wesley. Trabalha a jogada agora com o Michel Eloy. Afunilou aqui no corredor central, boa bola, pode pintar o primeiro gol, catou, largou, entrou o Edinho. Tá na rede! Olha o gol do Porto Vitória! Edinho! Edinho é o nome dele! Dá bola o amor, do gramado poema, do fundo da rede a poesia maior. Abre a torneira a equipe do Porto Vitória. Atento Edinho, em cima do lance. Goleirão Diogo bateu roupa. Edinho, em cima, no interior da pequena área. Acreditando, abrindo o placar. Na marca de 7 minutos e 58 segundos, aqui no Monumental de Campo Grande. Agora Porto Vitória tem o Edinho. Edinho, camisa 20, zero para o Rio Branco. E uma a um pelo Brasileiro de 86. Lá vem bola pela ponta direita. Patrick Dantas, trabalha. Lá vem cruzamento na boca do gol. Tentou de bicicleta. Não, santo! Número 20 e sai o número 10, Alex Cristobo. E também tem substituição no Porto. Entra o Guilherme, número 9, para a saída do Edinho. Número 20. No Rio Branco. E no Porto está saindo o Edinho. Olha o ataque do Porto, bola cruzada. Lá vai bater, tá na rede! Matheus Bidig no vacilo da zaga capa preta. Na marca de 21 minutos, etapa final de jogo. É o segundo gol do Porto Vitória com ele. Presença marcante de Matheus Bidig. Dá bola o amor do gramado poema. Do fundo da rede a poesia maior. O segundo gol da equipe do Porto Vitória. Confira no replay. No peito e na raça. Inapelável para o goleiro Jordão. Na marca de 21 minutos. É o segundo gol da equipe do Porto Vitória. Olha aí, não é brincadeira não. Um canudo. Ele foi no peito e na raça. Você está conferindo o replay. Manual Rio Branco para a cobrança. Pela meia. Caio Martins. Abrindo agora. Lá vem bola. Cruzada na boca do gol! Olha o gol! Detalha rede! Olha o gol do Rio Branco, João Manuel! João Manuel, camisa 9. Seria ele mesmo? É isso mesmo! João Manuel, gol do Rio Branco! Você vai conferir no replay. Você vai conferir no replay. João Manuel, camisa 9. Hum, goleirão, hein? Goleirão deu uma vacilada aí agora que não foi fácil. O detalhe do gol para nós aí, Jorge Bueri. Fala pra gente, Jorge. Ferreira, o centroavante tem que estar atento a toda oportunidade. Agora, se o velho, desde a fundação do Porto Vitória, ele está lá. Termina o jogo! Termina a partida a vitória, portanto, do Porto Vitória, 2 a 1 em cima do Rio Branco. Domina o jogo!